Olá, na edição anterior do nosso telejornal, conversamos com o morador da região sobre os assaltos em Alphaville. Fui conversar com a secretária de segurança de Barueri, Regina Mesquita, sobre o caso dos alunos que foram assaltados ao saírem da faculdade Mackenzie. Imediatamente a secretaria colocou duas viaturas para patrulhar toda a área do Mackenzie, principalmente na entrada e saída dos alunos. Solicitei que as pessoas viessem até a secretaria para que nos desse dados para poder cooperar com o nosso trabalho. No dia, dois dias após, a guarda fez a prisão de dois indivíduos que estavam lá no Mackenzie e eu pedi para que as pessoas viessem até a secretaria para que desse uma olhada na foto que nós tínhamos para que ela pudesse fazer um reconhecimento e até formalizar a denúncia. Bom, já se passaram mais de 15 dias e, infelizmente, nós não fomos procurados por nenhum deles. Continuamos o trabalho, continuamos fazendo essa ronda ostensiva ali no Mackenzie para poder procurá-los e para poder ver se conseguimos encontrar mais alguém. Alphaville diz que é um dos bairros perigosos, mas nós temos um crime em Alphaville, que é o único que nós temos através do nosso boletim. Todos aqueles que falam, ah, eu fui assaltado, ah, houve um furto, nós não temos nada na nossa estatística, nada, nada, nada. Então, as pessoas, elas têm que procurar, elas têm que fazer o boletim de ocorrência até para cooperar e ir para a própria segurança deles. Porque se eles não fizerem o boletim de ocorrência, isso não cai para a nossa pesquisa. E, automaticamente, para a polícia, Alphaville passa a ser um bairro sem problema, com um índice muito baixo. Fica novamente o alerta da importância de registrar o boletim de ocorrência. Sem esse dado, a estatística de segurança do município fica fora da realidade. E falando em segurança, Barueri vai ganhar uma unidade do Necrim. Necrim é um órgão vinculado à polícia civil, que tem o objetivo de conciliação de conflitos nas infrações de menor potencial ofensivo, como ameaça, lesões leves e acidente de trânsito. Eles serão dirimidas, as pendências, pela própria autoridade policial, em um local propício, que não é delegacia de polícia. Um local em que as partes sentarão e juntam conciliador, no caso delegado de polícia, eles chegarão a um bom consenso. O projeto já está em andamento. E, logo mais, a cidade terá o primeiro núcleo da região, trazendo mais um benefício para o morador. Solução rápida. Por vezes, a pauta do judiciário, a pauta de uma delegacia, é muito longa. Como o Necrim vai ser criado, e é de solução rápida, a pauta vai ser rápida, a satisfação da população vai ser muito melhor, porque chegarão a um consenso. A Coordenadoria de Abastecimento de Barueri, que é o órgão responsável pelo fornecimento de refeições dos alunos da rede municipal, está desenvolvendo um projeto para retirar os produtos artificiais da merenda escolar. Agora, o suco, por exemplo, é feito com a polpa da fruta. O objetivo é garantir uma alimentação saudável. Aconteceu mais um acidente em Alphaville. Um citroën preto capotou na Alameda Juruá, em frente ao Shopping Flamingo. Segundo informações, parece que o carro apresentou problemas mecânicos. Felizmente, a motorista e a passageira, que foram atendidas no local, sofreram apenas lesões leves. As chuvas de verão são muito fortes e podem causar um grande estrago. E foi isso que aconteceu novamente em Alphaville. Alguns dias atrás, as fortes chuvas prejudicaram a região. Dois pontos, no Tamboré, ficaram alagados. Mas, recentemente, o estrago foi maior. Depois de uma rápida tempestade, muitos residenciais ficaram sem luz, muitas árvores e galhos caíram e mais uma via ficou alagada. Num colégio que a gente tem aqui, que faz fundo com a Avenida Sagitário, começou a descer muita água, muita água mesmo. Num terreno lateral que tem da FIEB, está tendo uma obra de um estacionamento, onde eles fizeram um desmatamento bem grande de retirada de árvores e até mesmo de grama. Começou também a descer muita água, que toda essa água com barro, ela culminou embaixo da ponte entre a Avenida Sagitário e a Avenida Alphaville. A água começou a subir muito rápido e pegou os motoristas de surpresa. Alguns carros ficaram parados na enchente. Alguns moradores desceram para auxiliar a não deixar essas pessoas passarem por esse local, até chegar o bombeiro e o pessoal do Demutran para isolar essa região. Mas desceu muita água mesmo, que eu moro já aqui faz quase três anos e eu nunca vi esse local ficar desse jeito. Mas, depois de algumas horas, o nível da água baixou e a rua, que estava tomada pelo barro, foi lavada. Lá por umas nove horas, dez horas da noite, que ficou só o barro. Aí logo em seguida veio dois caminhões-pipa da prefeitura, que fez a limpeza da rua e da calçada. A Defesa Civil de Santana de Parnaíba realiza as seguintes ações, como se proteger de tempestades, como evitar deslizamentos e cuidados em casa para evitar acidentes, envolvendo os moradores do bairro Cidade São Pedro. A proposta é conscientizar a população. Santana de Parnaíba realiza a construção do Centro de Apoio ao Turista. Localizada na Estrada dos Romeiros, a unidade terá 148 metros quadrados. O centro, além de prestar serviços de atendimento ao turista e à comunidade, também vai oferecer monitoriais pré-agendados a grupos visitantes. E atenção moradores de Barueri, quem não recebeu o carnê do IPTU 2017, pode imprimi-lo através do portal do município, que é barueri.sp.gov.br, ou retirá-lo no ganha-tempo. O pagamento é feito em duas parcelas. A primeira deve ser quitada até o dia 31 de março, e a segunda até o dia 28 de abril. São isentos de pagamento do tributo os aposentados e pensionistas que tenham um único imóvel em Barueri e que seja usado para moradia própria.